Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou E nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Seresta do Brisa da Mata Resenha de número 4 Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu Você partiu E me deixou E nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Nossa canção E até você voltar